Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Na figura abaixo, o comprimento do arco BC é 1 terço do comprimento da circunferência com centro em A, cujo raio é R. Você tem essa figura aqui, né? O comprimento do segmento de reta BC é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir para uma resolução, mas antes já deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal, ok? Ele disse que o comprimento do arco, o arco é essa parte curva aqui, né? O comprimento desse arco corresponde aqui a 1 terço do comprimento da circunferência com centro em A. Beleza? Esse arco corresponde a 1 terço da circunferência. Cara, uma circunferência completa está associada a um ângulo central de 360 graus, ok? Se for uma circunferência completa, estaria associada a um ângulo de 360 graus. Agora, esse arco aqui corresponde a 1 terço da circunferência. Isso significa que o ângulo BAC, certo? A medida desse ângulo central que corresponde a este arco vai ser quanto? Vai ser 1 terço de 360 graus. Vai ser 360 graus dividido por 3, portanto 120 graus, ok? Então, sabemos que esse ângulo aqui, a central, mede 120 graus. Agora, daqui para cá você tem um raio da circunferência. Porque quando você liga o centro a um dos pontos da circunferência, você tem um raio. Aqui você também tem o raio, ok? Bom, vamos trabalhar agora com esse triângulo ABC, porque ele quer o comprimento do segmento de reta BC. Ele quer esse tamanho daqui para cá. Então, eu vou chamar esse tamanho de X. Eu vou fazer uma cópia desse triângulozinho aqui. Vou fazer uma cópia dele, tá bom? Aqui em tamanho maior para a gente poder trabalhar. Esse é um triângulo que a gente diz que é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados de mesmo tamanho. Você tem um lado que mede R, você tem outro lado que também mede R. E a gente quer esse terceiro lado aqui que mede X, tá? Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, ok? A gente sabe que esse ângulo aqui, o ângulo BAC mede 120 graus, tá? Como esse aqui é um triângulo isósceles, olha que característica interessante. Quando você traça aqui a altura de um triângulo isósceles, tá? O que acontece? Quando você traça aqui a altura correspondente à base, além de ângulos de 90 graus, você vai dividir também esse ângulo do vértice ao meio. Como ele todo é 120 graus, quanto é que vai valer cada parte? Cada parte vai valer 60 graus, certo? Bom, a gente sabe que esse tamanho aqui todo é X. O tamanho BC, o tamanho do segmento BC, a gente indicou pela letra X. Agora, quando você pega um triângulo isósceles como esse aqui e divide assim ao meio com a sua altura, bom, o que você vai ter aqui? Você vai ter também a divisão da base em duas partes de mesmo tamanho. Então, se isso aqui tudo é X, bom, quanto que vale cada uma parte dessa aqui? Vale X sobre 2, ok? Então, olhe agora para esse triângulozinho aqui. Você está olhando para ele? Bom, nesse triângulo a gente vai poder trabalhar e determinar o valor de X. Bom, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, tá? Eu tenho um ângulo aqui de 60 graus. É um triângulo retângulo, então eu vou utilizar um pouco de trigonometria aqui. R corresponde à hipotenusa desse triângulo retângulo. E X sobre 2 corresponde ao cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Ao cateto oposto, que a gente chama também de separado, né? A gente diria que esse é o cateto colado, tá certo? Esse aqui é o cateto separado do ângulo de 60 graus. Como é o cateto separado, a gente usa o seno. Seno de 60 graus. Como é que eu vou usar o seno de 60 graus, professor? Muito fácil. Observe. A gente usa na figura e a gente usa o valor da tabela, né? Bom, na figura, como é que fica o ângulo? Tá aqui, o ângulo de 60 graus. Quanto que vai ser o seno dele? É o cateto separado, portanto, X sobre 2, dividido pela medida da hipotenusa, portanto, R. Agora, da tabela, a gente deveria saber que o seno de 60 graus mede raiz de 3 sobre 2, ok? Agora, o que a gente vai fazer, professor? A gente vai multiplicar em cruz e igualar os resultados, né? Eu vou multiplicar esse cara aqui por 2, certo? Vamos fazer isso. Então, vamos ficar aqui com X sobre 2 vezes 2 igual do outro lado. Eu vou ter R vezes raiz de 3. Não é assim que a gente faz? Então, R vezes raiz de 3. Agora, para a nossa alegria, a gente pode cortar, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. Do lado esquerdo sobra só X. Então, X que corresponde ao comprimento BC, né? Mede quanto? Mede R raiz de 3, ok? Então, concluímos aqui determinando o valor que corresponde ao comprimento de BC. Eu fiz uma cópia desse triângulo aqui nesse local, né? Para ficar mais fácil de eu explicar, tá bom? Então, R raiz de 3, portanto, o item correto é o item C de casa. Eu gostaria de destacar aqui que poderia ficar mais rápida essa solução se eu aqui usasse direto, sabe o quê? A lei dos cossenos. Eu poderia usar também a lei dos cossenos. Vamos fazer utilizando a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Uma das poucas leis que funcionam no Brasil. A lei dos cossenos. Como é que eu utilizaria a lei dos cossenos aqui? Ela parece muito com o teorema de Pitágoras, né? Eu ia começar aqui com X. Eu ia escrever assim, ó. X ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, né? R ao quadrado mais R ao quadrado. Só que não é só isso. Você tem daqui, ó, menos de duas vezes os outros dois lados, que é R, então, vezes R, vezes o cosseno, por isso que a lei dos cossenos, do ângulo entre esses lados aqui, né? Então, o cosseno de 120 graus. Então, eu ficarei com X ao quadrado igual, aqui, ó, 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado vezes o cosseno de 120 graus. Aí, a pessoa tinha que saber, se quisesse utilizar a lei dos cossenos, que o cosseno de 120 graus é menos 1 meio, né? Aí, ficava fácil. Você ia ter X ao quadrado igual a 2R ao quadrado. Agora, ó, na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Esse 2 morre com esse 2. E você vai ter só, então, R ao quadrado aqui. Então, ficaria com X ao quadrado igual a quantos R ao quadrado? 3R ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, como X é positivo, ficaria só com X igual. Tirando a raiz aqui, ó, o R ao quadrado sairia de dentro da raiz, né? O R ao quadrado sai de dentro da raiz. Dentro da raiz sobra só o 3. Então, R raiz de 3, que é o mesmo resultado, né? Então, eu poderia ter aplicado a direta lei dos cossenos aqui. Eu não fiz isso, porque eu acho que é mais fácil para a maioria das pessoas assim. Porque a galera sabe de cor o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Mas nem todo mundo vai saber de cor que o cosseno de 120 graus é menos 1 meio. Bom, agora, como você assistiu esse vídeo, você pôde ver duas maneiras diferentes de fazer a mesma questão. Espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!